Me entrego inteira pra você De qualquer maneira eu acho bom Aqui da janela dá pra ver O sol invadindo seu colchão Que tal me chamar pra conhecer? Eu fico à vontade, me chama Me chama Que eu quero conhecer sua cama Pra gente se perder sem dama Depois a gente vê como é que vai fazer Me chama E todo dia nessa coisa de fascinação Vou percebendo seu olhar que vem me visitar Um dia desses eu te encontro naquele portão Eu quero mais que só olhar Me chama Me chama Que eu quero conhecer sua cama Pra gente se perder sem dama Depois a gente vê como é que vai fazer Me chama Me chama Que eu quero conhecer sua cama Pra gente se perder sem dama Depois a gente vê como é que vai fazer Me chama Me chama Que eu quero conhecer sua cama Pra gente se perder sem dama Depois a gente vê como é que vai fazer Me chama Ai, 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 ai A gente se perder сложно Nessa coisa de ver como é que vai fazer Como é que vai fazer Como é que vai fazer Você chama Tchau.